A sincrofisioterapia e clínica médica é o que você precisa. Psicoterapia, reabilitação, consulta médica e acupuntura. Venha para a Sincron. Agente seu horário pelo fone 3672-2278. O taxista Jefferson Carvalho Cardoso, conhecido como Canjica, continua desaparecido. Esse já é o terceiro dia de buscas ao jovem de 25 anos. O carro em que o jovem trabalhava foi encontrado incendiado na quarta-feira, 14 de dezembro, após o assassinato de Ivan Severo, na rua Coronel Vasconcelos, em Tapas. O veículo estava em uma estrada do interior do município, na localidade da Camélia. Equipes de buscas tentam localizar o jovem, mas até o momento sem sucesso. A Polícia Civil também investiga o caso e tenta encontrar os autores dos crimes ocorridos entre o sábado, 10 de dezembro, e a quarta-feira, 14. Porém, as equipes encontraram um grande problema, que tem dificultado o trabalho. São as falsas informações. Por diversas vezes nos últimos dias, pessoas têm usado as redes sociais para darem informações falsas, que atrapalham o trabalho da polícia e deixam a população em pânico. Na tarde de quinta-feira, uma informação de que o comércio deveria fechar as portas deixou muitos tapetes apreensivos. Mas a Brigada Militar e a Polícia Civil informaram que a informação era falsa e que as pessoas devem seguir as suas rotinas sem interferências. A Brigada Militar informou também que reforçou o policiamento nas ruas, ainda na quinta-feira, mas que isso foi uma medida protetiva e que não há motivos para pânico. A polícia orienta que é importante verificar a informação e saber se ela é confiável antes de repassar para outras pessoas.